Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Eita peula, ta tomando tiro ai ó Que isso ai? Que isso ai? Foi morador, foi morador não, deve ter sido morador Não, morador mostra aqui no nosso GPS aqui mano, quando é morador Não entendi então, não entendi Não entendi também, e não fica assim não mano Olha lá, olha lá, trocação Vai pra cidade, vai pra favela, vai pra favela Eu falei, eu falei mano, eu falei a tu Olha o público, a PM, a PM Fala! Va, vai, 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 vai... Tira, tira... Tô sem arma, tô sem arma entrevado Calma pês! Fala! É oates smokedые. Fala! Tá sem comunicação, hein? Tá sem comunicação, tô tirando a comunicação. Não, 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 não. Nossa. Que isso? Que isso, mano? Do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado da rua, do outro lado da rua. Do outro lado da rua, não é? Vem, Biel, vem, Biel. Perto da favela, Biel. Na rodovia principal, Biel. Biel, tá dando tiro aí. Sim, sim, aqui na ponte, Biel. Na ponte, na ponte. Rápido, Biel, rápido, Biel. Vocês foram abatidos aí, Castelo? Não, eu não, mano. Eu não. Só vem, Fih. Na ponte. Cuidado. Tamo indo. Vocês tão ali na esquina, né? Tô vendo vocês. Vai pegar, vai pegar as armas. Acabou, acabou. Vai pegar as armas. Vai pegar as armas. Caiu todos os dois. Caiu todos os dois. Manda o Samuel reviver o parceiro. Vai, 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 pode ir. Vai na confiança. Vai na confiança. Tem que avisar pro Lampião que eu vim aqui também, pra ele deixar junto comigo. Vai, vai, vai na confiança. Caiu todos os dois, polícia. Vai, Biel. Vai, Biel. Peraí, calma, que eu vi um cara correndo no sentido da ponte aí na sua frente. Tô descendo. Pegaram o tool do meu, mano. Tudo deu. Ô, caga-sebo. Bebe aí. Aí, mano. Desenrola, ó. 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 Que isso, que isso? Presta atenção. Ah, aí sim. Cadê aí, mano aí? Mano aí? Manda aí? Qual arma, bater? Tem nenhuma, mano. Eu tava com essa MG. Esse caga... Desenrola, ó. Esse caga-sebo aí é... É segurança e fica se metendo na ação da polícia, pô. Pronto, galera. As armas do caga-sebo tá comigo aqui. Ô. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Porque eu lutei ele e não veio as armas. Vamos, 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 vamos. Vambora, vambora, polícia. Vai, 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 vai. Vambora, 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 vambora. Essa rua lá. Manda o s*** tá morrendo e vendo ninguém. Vai reviver ninguém. Tô conseguindo entrar? Vai reviver ninguém. Vai reviver ninguém, mano. Deixa todo mundo morrer aí. Pegou as armas desse caga-sebo aqui? Ah, peguei, peguei já. Pegou, pegou. Vaza, vaza.